Mesmo diante da pandemia da Covid-19, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima, Unacom, não parou com os serviços disponibilizados na unidade. São cerca de 500 atendimentos por semana. A Unacom, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima, oferta 28 diferentes serviços exclusivos para pacientes com câncer. Foi no local que Dona Francisca, aos 62 anos, descobriu o câncer de mama em 2020. Ela conta que no início era apenas uma ferida sobre a pele. O diagnóstico certo veio por meio da biópsia. Durante o tratamento, foi preciso retirar um dos seios. Quando eu precisei, eu agradeço a Deus, encontrei uma equipe nota 10. Todo mundo assim, bem tranquilo, passando a segurança. Em momento nenhum, eu senti fraqueza, eu senti medo. Hoje já retirou o dreno, retirou os pontos. Agora só mais um pouquinho de repouso, logo, logo eu vou estar igual eu sou. FF de firme e forte. A Unacom realiza semanalmente 500 atendimentos. A Marilene também é paciente da unidade. O câncer de mama foi identificado em outubro do ano passado. Na Unacom, é um dos serviços que eu vejo que presta um bom atendimento para o paciente oncológico, porque ele já chega ali cheio de muitas limitações e ele precisa realmente de um acolhimento. Então, a equipe que trabalha ali de médicos, enfermeiros, atendentes, são muito bons. Os exames, foi tudo por lá. Não fiz nenhum particular, foi todos por lá. Somente em 2020 foram feitos cerca de 76 mil atendimentos na Unacom. A unidade completa este ano 15 anos de criação. Quimioterapia, cirurgias oncológicas e mastologia estão entre os serviços ofertados na unidade. Isso aqui é uma unidade de tratamento do câncer, não é uma unidade de diagnóstico. O diagnóstico cabe em as outras unidades de saúde, como Coronel Mota, hospital materno-infantil, centro de referência, até unidades particulares. Se o paciente já chega para a gente, o pré-requisito para ser admitido na unidade é ter um diagnóstico firmado. A partir do momento que ele tem um diagnóstico confirmado de câncer, aí vai ser definido qual é o tratamento indicado no caso do paciente. A Unacom fica anexo ao Hospital Geral de Roraima. E olha só, a professora Marilene tem uma página no Instagram, onde ela incentiva o autoexame. Ela conta a experiência durante o tratamento da doença e ajuda pessoas recém-diagnosticadas a enfrentarem o câncer. O perfil é marilene.fernandes.106.